Será que você pensa em mim igual eu penso em você? A timidez impede de chamar minha mente só pensando em te comer Ando conquistando dinheiro e poder Firmação cresce e eu só sei vencer Ela me pede uma noite mais calma Só que noite calma e sem graça, baby Eu não sei parar de correr Só me ensinaram isso aqui Da onde eu vim, só guerra na TV Cata me usa o que eu quero dizer Não sei parar de correr Só me ensinaram isso aqui Da onde eu vim, só guerra na TV Cata que eu quero te dizer assim É que os homens da lei tá querendo oprimir E o crime que eu quero cometer é você Pulando em cima de mim com essa cara Isso tá parecendo um cine primeiro Ela faz somaça Na jacuzzi e hidro, a melhor que tem Fazendo loucura Fazer igual ninguém porque igual nós não tem Não quero cochicho, só quero resumo Deixa a perlada, depois eu assumo Gostosa veio na do maloqueiro Não brisa nas bocas, brisa em outro mundo É diferente se eu assumo Trato firmado, desapegado Comentou até com suas amigas que os malocanato é o desacato Eu não sei parar de correr Só me ensinaram isso aqui Da onde eu vim, só guerra na TV Cata me usa o que eu quero dizer Eu não sei parar de correr Só me ensinaram isso aqui Da onde eu vim, só guerra na TV Cata me usa o que eu quero dizer É que os homens da lei tá querendo oprimir E o crime que eu quero cometer é você Pulando em cima de mim com essa cara Isso tá parecendo um cine privê Ela faz fumaça Já com esse hidro a melhor que tem Fazendo loucura Faz igual ninguém porque igual nós não tem Eu não quero cochicho, só quero resumo Deixa a perlada, depois eu assumo Gostosa veio na do maloqueiro Não brisa nas bocas, brisa em outro mundo É diferente se eu assumo Trato firmado, desapegado Comentou até com suas amigas que os malocanato é o desacato Ela faz fumaça Tchau 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 Tchau